Olá a todos e a todas, eu me chamo Marina, eu sou designer institucional da equipe multidisciplinar do SEAD e hoje nós vamos conversar sobre o Geniali ou Geniali, algumas pessoas preferem chamar de Geniali, eu vou chamar de Geniali. Bom, o Geniali ele é uma ferramenta que ela é online, que a gente acessa online, que serve para criar apresentações interativas para os nossos alunos, então permite que a gente apresente os materiais, os conteúdos de uma forma mais interativa e a proposta aqui é eu apresentar um pouquinho para vocês terem algumas ideias do que vocês podem criar e conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. Além disso, esses materiais eles podem ser disponibilizados dentro do Moodle para que os alunos tenham uma autonomia para mexer ao longo das disciplinas, tá bem? Bom, eu vou partilhar a minha tela para mostrar um pouquinho aqui do Geniali. Só um instante. Bom, aqui é a primeira tela do Geniali, que quando vocês fazem o login, o acesso ao Geniali ele é gratuito, então vocês podem fazer o, criar o perfil de vocês, aí lá ele, quando vocês criarem no início, ele vai ter lá a opção para conhecer um pouco o perfil de vocês, professor, estudante, qual que é a finalidade, qual o nível de ensino que vocês atuam, mas para um conhecimento do perfil, não vai impactar em nada na visualização daqui das ferramentas do Geniali para vocês. E aí, dá para fazer o login também com o Gmail, através da ferramenta do Gmail, e também com o Facebook, que às vezes a gente já tem a senha salva, né, por esses meios aí fica mais fácil. Bom, então, aqui é a primeira parte do Geniali, né, eu ainda não tenho nenhum, peguei aqui na conta, não tem nenhum, nenhum trabalho aqui criado, vou criar aqui para mostrar para vocês. Tem essa opção aqui, upgrade to premium, que é mais para algumas ferramentas que vocês podem, caso queiram contratar esse premium, mas não tem necessidade, porque as ferramentas que são gratuitas já permitem criar bastante coisa. Então, vou começar navegando aqui pelo menu da esquerda. Aqui, então, quando a gente tem aqui essa parte de, o primeiro botão é essas criações, quando a gente clica aqui em create Geniali, ele tem aqui os formatos de templates que já tem no Geniali. Então, tem o formato de apresentação, que é um formato parecido com os slides que a gente utiliza, né, o PowerPoint, mas esses slides, ele permite que a gente insira cliques nesse, durante a apresentação. Então, isso é interessante para quando o aluno está navegando pelo conteúdo, a gente possa colocar um link para um vídeo, para um slide a mais, para um texto complementar, dá para fazer isso. Infográfico, interativo, a gente pode criar aqui pelo Geniali, atividades gamificadas, imagens interativas, vídeos interativos, essas aqui também são algumas atividades guiadas, materiais de treinamento, isso aqui tem materiais variados, e caso queira começar uma atividade do zero, pode criar um quadro totalmente em branco. Então, a creation são as minhas criações, o BIM, se quiser jogar alguma coisa fora, aqui o My Brand é mais para você ajustar aqui as suas ferramentas, aqui é uma ferramenta mais premium, então tudo que tem essa estrelinha aqui faz parte do premium, que a gente, que a gente não, eu não tenho aqui contratado, e aqui tem uma opção bem legal, que eu uso bastante, que é de inspiração, que aí a gente tem algumas, alguns materiais que já estão prontos, que a gente pode utilizar e editar. Então, eu vou pegar um material aqui para a gente abrir e trabalhar em cima dele, ok? Vamos ver aqui, esse daqui está em espanhol, vamos ver um português aqui, como é uma ferramenta que ela ainda não tem em português, vocês podem acessar ou em materiais aqui que estão em inglês, tem em espanhol e tem também em francês, vocês podem mudar aqui o idioma, está vendo? São os idiomas que estão viáveis. Tem algumas pessoas que criam já, também em português, vocês podem buscar e aí utilizar esses templates. Vou aqui em Education, que aí é um filtro que a gente tem, né? Aqui, eu vou deixar aqui para mostrar os que já podem, esses que estão marcadinhos aqui são os que a gente pode utilizar. Vou aqui, Online Education Guide. Esse aqui é um template que já está pronto, então, já tem aqui a setinha, já dá para clicar, então, vem aqui no Start, e aí ele já tem todo esse guia já pronto. Quando a gente tem essa mãozinha aqui, vocês vão ver também já em templates prontos, que são os lugares que permitem clique. Então, a gente pode ir navegando. Gostei desse template, por exemplo. Eu venho aqui em Use as a Template. E aí, ele vem, joga para a minha área de trabalho do Geniali. Está trabalhando. Aqui eu já consigo trabalhar em todas as telas. Então, por exemplo, aqui eu já consigo editar esse texto para colocar, né? Por exemplo, aqui, formação, docente, o AD de 21, por exemplo. E aqui eu tenho todas as ferramentas de... Que é a ferramenta que a gente já está acostumado mesmo a trabalhar. Se eu quiser alterar as cores, por exemplo, eu posso alterar por aqui. Tem aqui o RGB também, que a gente pode buscar e trabalhar por aqui, por essas cores. E aí, aqui, eu vou colocando os links. Então, quando a gente clica nessa opção aqui da mãozinha, lembra que eu mostrei ali atrás? É onde a gente pode incluir as interações. Então, por exemplo, eu quero que abra uma nova janela. Aí eu vou colocar o texto. Vou escrever só texto aqui. Beleza. Aí, aqui, window, texto. Quando eu colocar para eu visualizar, vou botar aqui a telhinha para cá, eu vou conseguir ver aqui na parte de clicar, vai aparecer o texto. Vamos lá. Tive um probleminha aqui. Estou retomando o compartilhamento da tela, pessoal. Só um instante. Pronto. Então, eu coloquei aqui aquela opção de texto. Para eu visualizar o que eu estou alterando, eu venho aqui no olhinho e clico em preview. Então, aqui eu tinha colocado, aí eu cliquei, aí aparece aqui o texto. Então, se eu clicar aqui na mãozinha, ele me diz onde eu posso clicar. Como é um template que já está pronto, ele já criou aqui essas abinhas aqui na lateral, que todas dão para já clicar, que já são navegáveis. Ok? Então, para a gente colocar, por exemplo, essa parte de navegação, ela vem, eu clico aqui. Por exemplo, em Start, né? Ele tem aqui a animação, o que eu preciso para animar. Ele, no caso, aqui já está agrupado, né? Então, deixa eu ver um outro, para eu desagrupar aqui. Opa, minha tela. Aqui. Para eu poder levar para outra página, eu clico aqui, no mesmo que a gente usou para criar aquela nova window, né? A nova caixinha de texto, para eu levar para alguma página, dentro aqui do próprio documento do Genial. Então, se eu quero que no bonequinho, quando eu clicar no bonequinho, vá para a última página, eu seleciono aqui, vou em Save, e vou aqui na visualização, clicou no bonequinho, pronto, foi para a última página. Então, eu volto lá para a primeira, vou navegando por aqui, porque esse é um template que já está prontinho. Mas, ah, eu acho que seria interessante eu criar um a partir do zero. É possível? Sim, é possível. Então, a gente vem lá no nosso, ele vai ficar já salvo, aquele que a gente já criou, com todas as alterações, ele já vai salvando. E aqui, por exemplo, eu quero criar um infográfico. Ele me dá aqui as sugestões de alguns templates de infográficos, isso é bem legal, porque a gente não precisa necessariamente criar um infográfico do zero. Então, só uma dica, pessoal, os que têm estrelinhas são os que são do Premium, então a gente não consegue utilizar. Então, esses formatos de infográfico são os que a gente já consegue utilizar. Dá para filtrar, para ele não mostrar, não ficar mostrando todos esses do Premium. Então, a gente vem aqui e seleciona, por exemplo, tira aqui o Premium, né, para mostrar apenas os gratuitos. Então, aqui eu já posso pegar um template e começar a trabalhar em cima do template. A minha conexão está um pouco lenta, então ele não está... deixa eu tentar atualizar aqui, para ver se ele abre todos os modelos. Então, a gente consegue escolher um modelo de infográfico. Então, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, História das Cores. Uso o template e posso ir trabalhando em cima desse template. Eu posso apagar tudo o que tem nele e criar outras atividades. Ele está importando para a minha área de trabalho. E aqui ele tem uma única tela, está vendo? Porque aí a gente pode criar outras telas aqui. Aqui eu mudei a visualização para o formato de glitch. Aqui o de lista. Se eu quiser adicionar uma página, eu vou aqui em AdPage. Quero adicionar uma página em branco. Quero criar do zero aqui para o segundo. Tudo bem, posso criar. Ah, eu quero aproveitar só uma parte desse infográfico. Então, a gente pode aproveitar alguns elementos desse daqui, por exemplo, e utilizar lá na parte de baixo aqui. Então, vou copiar aqui esses daqui e vou colocar aqui embaixo. Vamos que eu queira só esses elementos daqui. Opa. Vou ir criando a mais ali. Aqui. Eu crio. E posso ir colocando os... Vamos ver que eu fecho. Quero fechar um infográfico aqui. Colocar apenas esses... Itens aqui clicáveis. Ok. Deixa eu pegar mais um aqui só para a gente ter esses daqui. Opa. Não veio. Pronto. Aqui, por exemplo, eu quero criar com esses elementos daqui. Então, eu posso vir aqui e aí eu quero... Aqui ele já está o... Ele já tem um modelo já pronto, né? Do template que a gente queria colocar. Eu quero colocar só um... Digamos que eu vou colocar um link. Eu quero botar um link para abrir um vídeo do YouTube. Então, eu coloco aqui o link que eu tenho para o YouTube. Então, vai... Opa. Ele não vai reconhecer isso daqui. Tem que sempre ter o HTTPS. Agora foi. Então, aqui, por exemplo, ele já tem aqui o... O tooltip, né? Porque ele é um modelo já salvo. Então, eu vou deletar e vou criar um novo. Eu quero, por exemplo, uma... Que abra uma janela, uma tip, né? Então, por exemplo... Aqui, novamente, ele está com um elemento que já está salvo. Eu vou deixar esse daqui que aí a gente já mostra aqui para vocês na pré-visualização. Aqui ele tem as animações que eu deixei aqui aberto, que ele já tem. Tem aqui nesses três pontinhos, está vendo? E aí a gente pode escolher como que a gente quer que apareçam esses... Esses nossos... As imagens dentro do... Da nossa apresentação. Preview. Então, aqui, ele foi abrindo aqui conforme as animações. Aqui, o link que eu coloquei, ele já vai direto para o YouTube. Aqui, que é só aquele textinho. abrindo, né? No box. E aqui também, que já está pré-configurado lá no template, tem aqui os... As caixinhas também para já abrindo. Então, isso aqui permite a gente criar bastante coisa dentro do GNI. É só clicar fora ali que ele já volta. Então, para a gente... Para a gente voltar aqui, digamos que eu queira usar aquele primeiro template ali, não vou utilizar esse daqui, que foi só uma opção que eu fiz, não gostei. Vou deletar. Eu venho aqui na lixeirinha, não quero deletar, eu vou ficar só com esse primeiro aqui. Já está salvo. Vou voltar lá para a página... Opa, ele disse que não salvou aqui. Por que que não salvou? Que estava nessa página aqui. Que agora está salvo. Save it. Então, aqui eu tenho a possibilidade de compartilhar esse... Compartilhar com outras pessoas para que elas possam trabalhar, outras pessoas que tenham GNI. Eu posso compartilhar. Então, mando para o endereço de e-mail da pessoa. E tem aqui nesses três pontinhos como publicar esse meu trabalho, que aí ele sai daqui, ele entra... Que é muito importante a gente publicar para que os alunos possam ter acesso. Posso renomear, duplicar, mandar uma cópia. Então, eu vou, por exemplo, publicar isso daqui. Como a gente não tem a versão Premium, todas as nossas publicações vão ficar online. Se a gente vai querer que seja possa ser utilizada ou não, aí a gente marca aqui. Vou colocar como não. deixar aqui desse... Como é só um exemplo, né? Aqui, Allsets. Então, a gente tem a opção de usar no formato de apresentação ou compartilhar por e-mail, por uma rede social também. Eu vou colocar aqui o da apresentação para vocês verem como fica a versão final. Está vendo? Essa daqui é o template, que já estava pronto lá. Então, ele fica... Ficaria, sim, disponível para os estudantes. Se eu utilizar aqui no Share, a gente tem aqui a opção de compartilhar o link, que aí a pessoa acessa dessa forma. Se vocês quiserem colocar, que a gente fala, né? Que é embedar o link, vocês podem vir por aqui também, que aí tem como colocar aqui pelo iframe ou script, que aí fica dentro da própria página, no caso do Moodle. Como enviar por e-mail, pelas redes sociais. E aqui tem outras opções. Eu separei aqui também, para mostrar para vocês, um outro modelo que já está pronto também, do Geniali. Deixa eu pôr a minha... Para cá. Que é esse daqui, modelos de ensino híbridos, que é da SerProf, né? Já eu peguei, já pronto. E aí aqui, o pessoal botou para ser um clique, aqui criado pelo Geniali também. Sempre o material do Geniali, ele vai ficar aqui com o Geniali. Vai ter sempre aqui no cantinho uma mãozinha. E aí tem essa possibilidade de vocês verem onde estão as interações. Clicou na mãozinha, ele vai dar aquele realce de onde que é que a gente pode clicar. E aqui, a pessoa criou com essas caixinhas aqui para apresentar o que são esses modelos de ensino híbrido. Então, é uma forma também de apresentar. E no Geniali também, tem aqui um exemplo de top 10 de criações para inspirar. Então, o que eu recomendo para vocês, que também tem lá nas inspirações, que a gente viu lá no início aqui da nossa conversa, é sempre buscar os templates, buscar essas inspirações, porque tem muita coisa bacana que já está pronta e que a gente pode aproveitar para usar durante as aulas. E aí, o importante é, aqui, nesse momento de compartilhar, quando vocês terminarem, sempre colocar para publicar. aqui, deixa eu pegar aqui, publish, depois de publicar, vocês compartilharem e verem a forma como vocês querem compartilhar, se vai ser o link ou se vocês vão inserirem isso dentro do Moodle. Tá joia? Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar do Geniali com vocês era isso, eu fico à disposição, se vocês quiserem trocar ideias, conversar sobre o Geniali, sobre templates, dúvidas, sugestões, tudo que vocês quiserem conversar sobre essa ferramenta, ela é bem interessante, ela tem possibilidades bem legais e é interessante porque a partir do momento que você disponibiliza na plataforma para os alunos, você pode atualizar o conteúdo dentro da sua página no Geniali e isso vai estar automaticamente já atualizado para onde você disponibilizou esse material. Tá joia? Bom, é isso, um grande abraço para vocês, tchau, tchau e até mais.